Amigos internautas do site iguatu.net, estamos falando agora com a mais nova cidadã iguatuense, a iguatuense Sônia Moniz, que vai falar agora desse momento importante que ela viveu aqui em Fortaleza. Como é que está se sentindo com a mais nova iguatuense? Eu estou me sentindo assim, com um dia de vida, uma coisa maravilhosa. Eu tenho toda a vida pela frente. Maravilhoso ser cidadã. Resultado de um trabalho que não pode parar jamais. Não, não vai parar. Nós temos agora a associação, a Benildo que está aqui do lado faz parte. Nós vamos dar continuidade à nossa escola de música. Ele falou música popular e agora vamos dar música erudita. Continuando com o trabalho que o maestro sempre sonhou. Sempre sonhou. Nós vamos fazer Iguatu, um polo cultural musical. Qual a mensagem que a senhora manda para os nossos irmãos iguatuenses que estão vendo agora pela internet? Estou muito emocionada e foi uma grande alegria receber. Não sei nem como me explicar, porque eu estou tão emocionada e feliz. Agora eu quero ir para Iguatu qualquer hora. Para eu me sentir iguatuense, na própria cidade. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Dona Sônia Muniz falando para o Iguatu.net.